Fala galera ligado no canal do Xbox clássico meu grau e aí galera beleza trazendo aqui mais um vídeo para vocês e dessa vez eu vou estar mostrando algumas sugestões aqui caso vocês tenham algum Xbox clássico aí com defeitos parecidos né vamos lá eu tô aqui com a placa versão 1.6 como vocês podem ver tá aqui eu vou começar logo com o capacitor de clock né a fonte todo mundo já conhece então não tem expansão para 128 RAM então placa 1.6 vamos ver o defeito dela ó que doideira tipo o laranja piscando assim é como se fosse mensagem de aquecimento mas aqui tá muito frio lembrando sempre que a placa 1.6 é a placa que menos esquenta a 1.0 até 1.5 cara parece um forno né já 1.6 não mas se vocês notarem ó tá sem o CI de EEPROM tá foi eu que removi porque eu removi esse CI de EEPROM galera a EEPROM dá muito defeito parecido com esse né é como se fosse um superaquecimento mas não é então eu removi a EEPROM pra começar já trabalhar nessa placa de forma que eu possa analisar o defeito com mais calma já fui logo em um componente que costuma fazer esse defeito né que costuma acontecer com ele que é o CI da EEPROM né é também trilhas rompidas que próximo a EEPROM também já tive casos parecidos né então cara Xbox clássico esses defeitos de luz amarela luz vermelha e verde é diversos fatores aqui entendeu são várias coisas aqui na placa mãe que você tem que analisar antes de começar arrancando peça entendeu essa placa aqui eu tô analisando ela ainda mas eu vou mostrar pra vocês que eu tava com uma com o mesmo defeito tá com o mesmo defeito e eu resolvi o problema eu vou mostrar aqui pra vocês essa placa de Xbox clássico é do nosso amigo David Silva né acho que é David David Silva é mais ou menos assim que se fala né eu vou pegar outra placa mãe aqui pra vocês verem né como é que eu fiz aqui deixa eu pegar aqui pra vocês verem ó tá vendo já coloquei aqui ó CI da EEPROM tá vendo defeito sempre coloca a peça aqui pra enviar pro cliente de volta tá lá o outro CI da EEPROM colocado no lugar certo tá vendo ó troquei bichão voltou a funcionar eu vou ver se eu consigo testar aqui pra vocês né vamos lá aqui deixa eu tentar colocar a câmera aqui na posição aqui rapidex né só pra mim encaixar essa placa no lugar de volta vou aqui remover essa placa aqui ó como vocês podem ver aí ó vou remover a placa que eu tô analisando e vou colocar a placa mãe que eu acabei de resolver né 1.6 também com o mesmo defeito galera o mesmo defeito era o mesmo defeito daí eu troquei o CI da EEPROM como vocês podem ver ó já encaixei ela aqui na fonte tá aqui ó tá aqui ó papelzinho com a EEPROM ruim e a EEPROM instalado instalei tudo com ferro de solda mesmo a minha estação queimou então vamos lá vamos ligar pra ver o que acontece deixa eu ver se a fonte tá encaixada aqui calma aí deixa eu encaixar a fonte aqui vamos lá vamos ver o que acontece aqui ó tá vendo vamos mudar aqui pro componente vamos dar pro componente viu agora vocês perceberam que ele deu uma piscada aqui ele deu uma piscada porque ele deu essa piscada aqui o que acontece essa EEPROM além de ela ser trocada tem uma trilha aqui que foi rompida e eu tive que emendar essa trilha então de vez em quando quando eu vou ligar ela o que acontece vamos ver se vai repetir o mesmo erro ó tá vendo ó ó doideira né mas eu creio que a trilha né não seja o problema disso eu tô analisando essa placa aqui ainda mas eu creio que o defeito já foi sanado ela tá ligando tá aparecendo dando imagem direitinho né mas eu ainda preciso ver algum componente aqui que possa tá atrapalhando ela ligar diretamente que no caso era pra ela ligar diretamente isso também pode ser minha fonte que esteja oscilando tá a minha fonte pode tá oscilando e não tá chegando a atenção corretamente na placa mãe mas vamos lá a intenção é que ela não ligue dessa forma tá vendo ela tem que piscar o verde e ficar consistente igual aqui ó ficou consistente tá vendo aí vai e liga aqui pode ser duas coisas além da fonte esse escapacitor aqui ó tem até um que tá meio levantado vocês podem ver aqui ó por baixo ó e tá bem levantado ó pode ser esse escapacitor aqui também infelizmente essa placa de xbox né cara é muito defeituosa todas as placas não adianta falar a placa 1.3 é mais defeituosa a tal não todas as placas do xbox clássico são defeituosa são placas que não é não tem durabilidade em relação à trilha entendeu porque se você pegar uma placa de um playstation 2 mais uma placa de xbox clássico você vai notar que as trilhas do playstation 2 são melhor do que a trilha do xbox clássico em relação à durabilidade é não fica muito exposta né porque o xbox clássico ele tem muita trilha que fica exposta né e quando você mora num lugar que contém muita maresia essas trilhas elas vão pegando oxidação e elas vão quebrando né vão quebrando aqui vão é vão se rompendo e nisso vai dando esses defeitos que é comum no xbox clássico né então vamos lá vamos desligar aqui ó ela já ligou tá vendo ó como eu falei pra vocês ela ligou diretamente então isso é relacionado ou a oscilação da fonte ou capacitores que fica aqui próximo ao soquete da fonte que trabalha em power on né então vamos desligar aqui novamente vamos ver se ele vai repetir ó ó viu ficou consistente ligou a placa mãe show de bola agora eu vou mostrar outra placa mãe aqui pra vocês só que essa aqui vai ser diferente tá essa aqui ela é uma 1.2 e ela tá com esse defeito também é por incrível que pareça são várias placa mães com defeitos bem parecidos né tá aqui ó tá aqui ó pra não mentir pra vocês ó eu sempre faço isso como eu sempre digo tá vendo aqui ó tiro o seio da e pronto coloco o outro tá vendo show de bola é eu vou me encaixar aqui a fonte então encaixar aqui de olho só sem precisar mexer na câmera vou me encaixar aqui vou me encaixar botar o chicote o chicote pra ligar lembrando que as placas do davi que ele enviou pra mim estão bem conservadas bem limpa é raridade a gente encontrar a placa mãe bem cuidada assim entendeu tá show de bola essas placas mãe apesar do defeito vou encaixar aqui a fonte encaixei e vamos ligar pra ver se ela vai ligar normal ó show de bola 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 vamos testar aqui então essa aqui ela tava fazendo o seguinte ela tava igual a placa 1.6 certo porém ela piscava vermelho ela piscava vermelho é tipo por exemplo eu ligava ela aqui ó vou ligar aqui ó liguei aqui ele não ligava e desligava ele ficava piscando vermelho só piscando vermelho ele acendia o verde uns dois segundos depois começava a piscar vermelho entendeu ele não piscava vermelho e verde eu tentava iniciar aquelas três tentativas liga e desliga e liga e desliga e depois pisca verde e vermelho não ele ligava ficava consistente durante dois segundos luz verde depois ele piscava vermelho certo daí removi a eepron como eu falei pra vocês a eepron é desgrama cara não tem jeito ela a maioria dos defeitos da xbox clássica em relação a essas luzes de aquecimento ou é verde piscando vermelho piscando ou vermelho sólido essas coisas é relacionado ao ci da eepron tanto danificado ou eepron corrompida ok por exemplo a eepron o ci a eepron física né e o software mesmo da eepron a chave que tranca nossos hd aí pra fazer o soft mode ok então acontece muito isso aqui ó troquei certo aqui ó coloquei outra o videogame tá ligando normal tá vendo ó ele ficava mais ou menos assim mas só que ele só ficava no vermelho não ficava piscando verde não mas aqui é normal tá porque não tem hd não tem drive e aqui eu vou fazer um um t-shop né o melhor desbloqueio que existe pro xbox clássico pra essas versões né e tá lá mais uma dica aí pra vocês analisar no xbox clássico de vocês qualquer dúvida deixe nos comentários aí e acesse a página xbox clássico meu grau deixe seu like se gostou do vídeo se inscreva no canal e compartilhe tamo junto falou fui